A segunda brincadeira será o desenho sensorial. A professora Letícia, que está atrás de mim, vai simular um desenho nas minhas costas e eu vou tentar adivinhar o que ela está desenhando através do que eu estou sentindo. Então, o que eu estiver sentindo aqui nas minhas costas, eu vou tentar desenhar aqui no papel. Vamos ver como vai ficar? Eu vou usar a ponta da caneta, da tampa da caneta, para fazer os movimentos do desenho. Eu vou usar a ponta da caneta, para fazer os movimentos do desenho. Eu vou usar a ponta da caneta, para fazer os movimentos do desenho.